De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje Oi, jogo! Haviam quatro garotos que tinham um time chamado Atlético Objetivo que foram desafiados por outro time chamado Boca Juniors no pátio de sua escola. Giovanni, como iremos ganhar deles? Disse Guilherme e Giovanni respondeu. Nós iremos ganhar porque iremos treinar duro. Felipe disse Vamos lá, nós iremos ganhar. No sábado, treinaram muito e viraram a noite treinando e só dormiram lá no campo às três da manhã. Passaram o dia todo dormindo para o jogo de domingo. Quando a hora chegou, foi fácil vencer pois haviam treinado muito e o Boca não. A paciência leva à perfeição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.